Eu voto em todos os meninos, primeiro. Menos ele? Não, não é menos. Quando chegar a vez dele... Você vai avisar? Ele sabe que vai ser ele. Eu falo, Arthur, agora sei lá, está imune essa semana. Está imune fulano, ciclano. Estão uns quatro imunes. E ainda faz sentido para você manter esse compromisso? Faz porque é o que me manteve quatro semanas aqui. Eu não fui para o Brasil. Eu não fui para o Paredão. Não voltou para o Brasil.